Em 2014, 2015, quando nós criámos a Milnar e quando começámos a ir ao mercado, falar de todo o negócio que nós tínhamos, falar da era de influenciadores, falar do potencial que existia em social media, branded content, onde é que efetivamente estavam as audiências, nós sentimos que realmente o mercado percebia ou estava atento àquilo que nós dizíamos, mas que ainda não era a hora de tomar a decisão. E sim, eu senti muito isso que tu estás a dizer, que é muito receio de quem tem o poder da decisão de se tornar visível, de arriscar. Isso é porque também nós estávamos a atravessar ainda uma crise e seria bom mantermos aqui o nosso lugarzinho, passar pelos pingos da chuva, não termos os holofotes virados, eu acho que era confortável. Mais recentemente, eu sinto que começa a haver mais vontade de arriscar, mais a vontade de fazer algumas coisas, mas sempre de uma forma ainda contida, ou pelo menos aquilo que era expectável, para aquilo que era expectável a forma ainda é muito, muito contida, muito contida mesmo. As audiências estão no digital, todos nós estamos no digital, nós de manhã à noite estamos com um telefone, um telemóvel, acedemos a tudo via telemóvel, queremos as notícias aqui, queremos tudo o que é informação, queremos amigos aqui, queremos os eventos, os acontecimentos, portanto, é aqui que têm que estar as marcas, não é? Tchau, tchau.